No dia 21 de setembro, Marco Paulo foi novamente homenageado no programa da SIC, Força Marco Paulo. O cantor, um dos maiores ícones da música portuguesa, tem enfrentado a sua quarta batalha contra o cancro e a sua determinação em partilhar esta luta tem sido motivo de inspiração para muitos. Marco Paulo, aos 79 anos, está a enfrentar um cancro no fígado, a sua quarta batalha contra a doença. Apesar de os tratamentos de quimioterapia não terem tido o efeito desejado, o cantor continua a encarar esta fase da sua vida com uma força notável. Uma das características mais admiráveis de Marco Paulo é a sua disposição para falar abertamente sobre a sua condição de saúde. A mensagem central de Marco Paulo ao partilhar a sua experiência é clara, o cancro não deve ser encarado como sinónimo de morte. Embora esteja numa situação delicada, o cantor quer mostrar que é possível enfrentar a doença com coragem e manter a esperança. O seu exemplo é um testemunho de que, independentemente das dificuldades, é possível continuar a lutar com dignidade e força. Vemo-nos no próximo vídeo.